Oi pessoal, agora nós vamos assistir a nossa aulinha de Mata em Mata e hoje nós vamos falar sobre figuras planas e sólidos geométricos ou geometria plana ou geometria espacial. Então, o Tenayana colocou aqui alguns exemplos de geometria plana e de geometria espacial, como as figuras planas, como o círculo, triângulo, quadrado e retângulo. E o solo dos geométricos também, como o cilindro, o cone, a esfera, também temos a pirâmide, o paralelo epípedo e a gente hoje, Tenayana vai mostrar para vocês o que são vértices, tá certo? Vértices, gente, a gente vai ver, né, aquelas formas geométricas onde, como se diz, onde tem um piquinho, onde elas são pontudas. Então, cada partezinha dela vai ser uma vértice, ó, Tenayana trouxe um quadrado e um triângulo onde a gente vai encontrar as vértices. Olha só, aqui nós podemos encontrar uma vértice, duas, três, quatro. Então, no quadrado nós vamos encontrar quatro vértices, ó, uma, duas, três, quatro. Já no triângulo nós vamos encontrar três vértices, ó, uma, duas, três. Tá certo? Da mesma forma também a gente pode encontrar no quadrado, no retângulo aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Então, vértices são essas partezinhas aí, tá bom? Então, figuras, a gente só não vai encontrar a vértice em figuras redondas como o círculo e a esfera. A gente não encontra porque são um tipo de forma só, tá bom? Então, espero que tenham entendido a aula de hoje e até a nossa próxima aula. Agora nós vamos para a nossa explicação da atividade. Ó, número um. Vocês vão, é, Pedro e Letícia gostam de brincar montando objetos. Veja os brinquedos que eles construíram. Em casa, você vai mostrar para a mamãe quais são as planas e quais são as espaciais. Você pode falar para a mamãe, tá? É só oralmente. No número dois, você vai contar quantas vértices tem cada sólido e escrever nas linhas o número de vértices. Preste atenção, você vai circular as vértices, como que a Naira falou, as partes pontudas de cada figura, paralelepípedo, pirâmide e cor. Na nossa próxima página aqui, vocês vão classificar, né, as ilustrações. Em triângulo, quadrado, retângulo e círculo. Vocês vão olhar cada imagenzinha dessa e classificar. Número quatro. Novamente, vocês vão circular as vértices e escrever o número que você encontrou dessas vértices. No número cinco, você vai prestar atenção. Aqui nós temos uma forma, uma geometria desmontada. Então, você vai ter que prestar atenção quais formas nós iremos formar através desses moldes. Aqui temos esse, esse, esse e esse. Quais são a geometria, né, os geométricos que vão formar. Já no número seis, vocês também vão observar através dos objetos. Se eles são cilindro, esfera, paralelepípedo, cone, pirâmide, o lápis, a bola de tênis, a caixa e o sorvete. E no sete, vocês vão pintar de acordo com o código, né, ou a legenda. De amarelo, o círculo, verde, o retângulo, o quadrado, de vermelho e o triângulo, de azul. No oito, vocês têm que ler o que tá, a curiosidadezinha aqui. E tentar responder a letrinha A e a letrinha B. Mas só vai responder a letrinha A e a letrinha B, se ler toda a curiosidade, tá bom? E as páginas da atividade são 33, 34 e 35.